Tem dias que eu queria que todas as clientes tivessem nascido careca só pra eu não ter que fazer o cabelo dela Ah, bom, e imediatamente a senhorita iria falência É verdade Mas ó, se eu tô nervosa, a culpa é tua Minha? É tua, que diz que ia me ensinar a beijar e cadê? Como cadê? Não, como cadê, dona Marcia? Como cadê? Eu já disse mais de mil vezes que te ensino a beijar com muito prazer, com muito boa vontade Agora pra aprender, a senhorita tem que me beijar, não tem outro jeito Eita, mas como que você é sem vergonha? Não tem outro jeito, dona Marcia Pra aprender a beijar, tem que ter bocas Ah, outro dia de certo eu não sei beijar Ai, mas eu quero beijar melhor do que uma maceta serigaita que anda por aí, pela cidade Já sei Você vai me ensinar a beijar na laranja Ah, bom Na laranja Dona Marcia, a senhorita quer aprender a beijar na laranja Ah É? Aham Bom, sem ofensa nenhuma, mas eu acho que beijar a minha pessoa seria muito mais interessante Oi Ô Beto, vai ver se eu tô lá na esquina, vai Você acha que eu vou me dar esse desfrute? É na laranja, vai, ensina Não, não, primeiro a senhorita me mostra como beija Vamos lá Ah, mas que enjoo Vamos lá Oh, presta atenção Começa assim Fazendo biquinho Ah, é passarinho Não, não, responda É passarinho É passarinho Não Dona Marcia Pra beijar Tem que entreabrir a boca assim Ó Como uma flor desabrochando Eu sei que tem que abrir a boca, Bem Sabe o que eu comecei ontem a minha vida? Hum, mostra Vamos lá Vamos lá, quero ver Não, 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 não Dona Marcia Está mordendo a laranja Se beijar um namorado assim É capaz de arrancar a dentadura dele Mas você acha que eu vou namorar um velho com dentadura? O senhor Dali é uma bela noiva? Igula sua língua, menina desengonçada Beto Avedi, saia E você também, candidato Saia que quero conversar com o senhor delegado Enquanto a senhora Dona Micaela A senhora só me apareça aqui Quando arranjar uma grinalda que combine com o meu vestido Ande, vá Ora, dona Jezebel Mas eu vou cobrar por todas as grinaldas que a senhora destruiu Pois a senhora pode cobrar Cobre o quanto quiser Leve tudo embora E ponha tudo na conta do senhor prefeito E agora vá embora Ande, saia Com licença Ah, como sofrou Mas a que devo a honra de tão ilustre visita, senhor doutor delegado? A Olga e o Danilo estão cada vez mais firmes Nosso plano de juntar a vilvinha e o Danilo Está indo por água abaixo Ah, eu tenho que conseguir acabar com este romance Por mim a Olga casa com qualquer outro O Danilo já coziou minha filha por muito tempo E a senhora prometeu No dia que colocar as mãos na fábrica Retirará todos os depósitos de lixo Do lado dos meus terrenos, não é? É Oh, é Não, claro que é A única coisa que estou preocupada É que temos que acabar com este romance da Olga com o Danilo Mas qual é o seu plano? Vou organizar um pequeniquinho com o Viscote E este pequenique estava cheio de armadilhas Mas, senhor doutor delegado Vou precisar da sua ajuda Como? Uhum Vamos arrumar um outro candidato para a Olga Ai, mais uma Você veio casar com o meu pai ou com o Danilo? É você? Ah, então é com o Danilo Comigo o quê? Ué, toda moça que vem aqui quer namorar com o papai ou com você, né? Mas aí eu queria saber com quem era Mas agora eu já percebi É com você Sabia que você tem um jeito de ser mais boazinha que a Olga? Prefiro você Ô, Danilo Por que você não se casa com ela? Tchau 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 Tchau